... ... ... ... O que é o senhor? Quem é o senhor? Quem é o senhor? Quem é o senhor? Deixa o senhor, deixa o senhor! Deixa o senhor, deixa o senhor! Deixa o senhor, deixa o senhor! Aí, planta, vem a alta planta! Vai, vai! Por tudo! Já sou despego pra lá. Não! Só que só sim! Mas eu gosto de fazer uma festa. Tchau, tchau. 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 Tchau.